Aê! É mais foda do chefe! Mas esse pai, esse professor universitário chegou a dar aula na USP. Ele perdeu tudo para as drogas. Foram seis meses. O Gotino, em seis meses, ele destruiu a vida dele? Em seis meses, o Pedro gastou 150 mil reais. O dinheiro entra na mente, a ambição só aumenta. Vê a geladeira cheia, mesmo assim não se contenta. De tanto usar drogas, ficou desandado. Vendeu os seus pertences, do boné até o sapato. Sua mulher te deixou, seu filho não quer saber. Então abandonado, meu Deus, o que vou fazer? Quando tinha minhas notas, amigos, não faltava. Com os bolsos sempre cheios, era bem-vindo na quebrada. Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Vou mudar o meu rumo, fazer você acreditar. Eu quero ver o meu filho com um brilho no olhar. Cortei o mal pela raiz, deixei de droga de lado. E o errado que vive, serviu de aprendizado. Minha princesa, eu te amo. Entendo sua decisão. Troquei as noites com você, pra viver na ilusão. Os meus dias chapados chegaram no seu fim. Com você ou sem você, quero a melhora pra mim. O preço que paguei, o dinheiro não comprou. O preço que paguei, foi a lágrima que rolou. Vou tirar um peão com meu filho na quebrada. Disse que tinha surpresa, me apresentou sua namorada. Me vê como seu espelho, não sou mais ovelha negra. Corri atrás, fui capaz, a paz através da tristeza. A lembrança bateu na mente e hoje vejo o que passei. Eu vou correr atrás de tudo que abandonei. Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Eu perdi pra dar valor. Vejo o preço da minha dor. No passado conquistei, fui capaz. Então abandonado, qual é o preço da paz? Dê valor no que você tem, não espere perder. Porque depois pode ser tarde demais. Passado, você não recupera. Presente você vive, o futuro é consequência. Mas esse pai, esse professor universitário, chegou a dar aula na USP. Ele perdeu tudo para as drogas. Foram seis meses. O rotino, em seis meses, ele destruiu a vida dele. Sim. Em seis meses, o Pedro gastou 150 mil reais em drogas. Ele é pedagogo, já deu aula nas principais universidades do país. Mas há dez anos, Pedro mora nas ruas de São Paulo, Vendê, Tupala, no Farol, para sobreviver. E o Pedro, para você dar aula numa universidade, como a USP ou alguma outra universidade, você tem que ser inteligente, você tem que ter algo para oferecer. Pedro é inteligente, Pedro reconhece que prometeu muitos erros ao longo da vida. Pedro sabe que não foi um bom pai. Hoje ele dá valor ao que perdeu. Senti faltar os filhos.